E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre esse microfone novo que vocês estão vendo aqui na minha frente Eu sei que ele é diferente do que eu tinha, acho que a diferença de áudio não vai ser tão grande Mas foi um investimento que eu tive que fazer no meu canal E também eu vou falar sobre alguns jogos de tabuleiro Sim, jogos de tabuleiro, eu sei que não tem muito a ver, mas eu vou explicar pra vocês durante o vídeo Mas antes eu queria lembrar pra vocês do meu patrocinador Akanoi O link vai estar na descrição com ofertas exclusivas para vocês, membros da Patifaria E lembrando que utilizando o cupom PATIF10 você tem 10% de desconto, beleza pessoal? Então não esqueçam de acessar o link aí da Akanoi, tá aí na descrição E tem muita roupa maneira, inclusive algumas que eu estou vestindo agora, né? Então vamos lá agora voltar pro foco do vídeo Bom pessoal, o que aconteceu? Hoje eu gravei todos os vídeos, faltava apenas esse vídeo que eu estou gravando agora E na hora que eu fui gravar ele, o meu microfone antigo pifou Eu saí correndo, fui lá no centro de São Paulo pra comprar este outro microfone que vocês estão vendo aqui Eu ainda tenho que me adaptar de como usar ele, de como recolocar o filtro aqui e tal Porque tudo mudou, quando muda assim o áudio é muito difícil da gente se readaptar Mas eu já vou arrumar as coisas de uma maneira que vocês não sintam o impacto Ainda bem que a qualidade melhorou, né? Eu fiz um investimento, eu comprei um microfone mais caro, um pouquinho melhor Porque eu queria trazer uma qualidade ainda melhor pros gameplays, pros vlogs, pras notícias e tudo mais Então eu espero que realmente vocês gostem do áudio Bom, então beleza, parte 2 do vídeo que na verdade era pra ser a parte 1 Que na verdade era pra ser o vídeo todo Mas enfim, hoje eu ia falar com vocês sobre jogos de tabuleiro, jovens Sim, algumas pessoas perguntam por que eu não entro no final de semana em redes sociais e etc E a resposta é essa, né? Na verdade eu trabalho a semana inteira aqui nesse exato cubículo que vocês veem eu gravando Então é o dia inteiro, 12 a 18 horas por dia olhando pra tela do computador, olhando pro videogame, jogando Esse mundo virtual sem limites Cansa, né? Cansa, uma hora cansa A gente precisa dar uma descansada E é exatamente por isso que eu tô falando agora sobre jogos de tabuleiro Que é o que eu tô fazendo nos meus finais de semana Eu reúno a família aqui, alguns amigos e tal E a gente fica jogando E é realmente muito divertido Eu vou mostrar pra vocês agora os jogos que eu tenho Não em muito detalhe de cada um Mas eu queria saber de vocês como que é a relação de vocês com jogos de tabuleiro Então se liguem aí nos jogos que eu vou colocar Beleza pessoal, então agora vocês estão vendo todos os meus jogos aí Tem alguns, a maioria deles é em português Eu comprei aqui no Brasil e tal Tem dois que são importados, mas esses dois também vendem aqui no Brasil Então, enfim, ao longo dos tempos eu queria trazer esses jogos aqui para que vocês pudessem ver Então esses são os meus jogos E eu queria realmente saber de vocês Se vocês gostariam que, sei lá, uma especial semanal ou quinzenal de jogos de tabuleiro Se interessa para vocês Beleza pessoal? Eu quero realmente trazer esse conteúdo aí É o que eu faço na minha diversão no final de semana É lógico que eu também jogo videogame Eu jogo com minha família, com meus amigos A gente joga várias coisas Mas jogos de tabuleiro ultimamente são a minha grande diversão Eu gosto muito de passar o tempo jogando eles E eu queria saber de vocês Se vocês gostariam de conhecer melhor este universo O Brasil está entrando agora com mais força No mundo dos jogos de tabuleiro Então estão chegando muitos jogos Estão chegando as empresas que estão traduzindo jogos E na gringa isso já é um sucesso Tem jogos que você não tem nem dado Porque não tem critério de sorte Tem jogos temáticos Jogos de interpretação Tem uma série de jogos E eu sou realmente fascinado nisso Então eu queria de verdade saber com vocês Se vocês se interessam nesse tipo de conteúdo Bom, e desde já também falar Que se você se interessar Eu vou deixar na descrição O link de um canal de pessoas que eu assisto Tá velho? Não são nem meus amigos Na verdade a gente não se conhece Eles não... Acho que provavelmente nem conhecem o meu canal Mas eu acompanho muito o canal deles Que é jogo de tabuleiro Eu vou deixar aí na descrição Chama Jogando Offline É um canal com uma qualidade muito absurda E eles trazem um conteúdo muito legal Então eu queria dar essa divulgada No conteúdo dos caras aí Pra vocês que gostam de jogos de tabuleiro E eu queria saber de verdade O relacionamento de vocês com jogos de tabuleiro, né? Jogos de tabuleiro marcaram minha infância Mas eram aqueles joguinhos mais tipo Banco Imobiliário, War e tal Que são jogos que hoje em dia São ultrapassados Eles tem muita sorte Pouca estratégia e tal Hoje em dia os jogos de hoje em dia Eles são muito mais voltados Pra estratégia mesmo do que pra sorte E é por isso que eu gosto tanto Deste novo hobby Bom, então deixem aí nos comentários Pessoal a opinião de vocês Com relação a esses jogos Eu espero mesmo que vocês gostem disso E tals Porque se vocês gostarem Eu vou começar a trazer conteúdo Pontualmente Sobre esses jogos de tabuleiro Se vocês não gostarem O canal continua normalmente como está Aliás, normalmente não Porque agora o microfone é melhor Então eu espero que o áudio dos vídeos Também esteja bem melhor, pessoal No mais é isso, galera Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E dizer que eu espero vocês Numa próxima Lembrando, link da canoa está na descrição Assim como todas as minhas redes sociais O Twitter, o Instagram O Facebook E até o VK A gente tem tudo agora Tem tudo Então não esqueçam de acessar aí Na descrição Todos os links Para as minhas redes sociais Muito obrigado Muito obrigado pela sua avaliação Um abraço do Patif Pessoal Até a próxima E valeu